Nós estamos na cidade de Segovia, na Espanha, a uma hora e meia de Madrid. Isso aqui é um arqueduto que levava água para as casas e para os castelos. Foi construído pelos romanos. Não há cimento, é tudo pedra encaixada e aquela ali é a pedra angular. Por isso Jesus é chamado da pedra angular, que é a pedra principal que estabiliza todo o arco. Tirou ela, tudo cai. Lá em cima também nós temos a pedra angular. Para vocês verem como a engenharia naquela época funcionava já. Tchau.